Música Salve, salve rapaziada Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Do Fala Secador Hoje tarde de campeonato brasileiro Rodada dupla aqui no canal Paulinho foi fazer o Juventude Lá em Caxias, eu vou fazer o jogo do Inter Contra o fortíssimo Fortaleza Não atua um dos trabalhos mais duradouros da Série A dos últimos anos O Voivoda todo ano se reinventa Está sempre presente nas competições nacionais e internacionais Internacionais, perdão, sempre chegando Daqui a pouco eles vão levantar o caneco também Time muito forte, trabalho duro O Inter tem um jogo importantíssimo Na terça-feira lá na Bolívia Mas a cabeça tem que estar voltada Para o dia de hoje, afinal são seis pontos Da zona do rebaixamento O Inter do CUD ainda não venceu no campeonato brasileiro Então foco total hoje de tarde Tem que sair obrigatoriamente com os três pontos Apesar do adversário difícil Então já sabe, para dar aquela moral Fortalecer a gente Se vocês gostam do nosso conteúdo Se inscrevam no canal Ativem as notificações Deixa o like, comentem Fortalece bastante Enfrentar o Fortaleza no Beira Rio Traz uma lembrança boa Acho que para todo torcedor colorado Foi nesse confronto ano passado Que ocorreu a despedida do Alessandro Falou por mim Mas ao lado do Fernandão É o meu maior ídolo Foi um jogo muito duro Fortaleza saiu na frente Se eu não me engano Com um gol de pênalti Na minha memória Não me trair E o Inter empatou com um gol dele Um golaço Deu uma canetinha no lateral E chutou O goleiro acabou aceitando Enfim E o alemão sacramentou a virada 2x1 no final do jogo Então foi um momento marcante Na vida de todo mundo Depois teve uma situação muito foda Depois do final da partida Onde ele foi para o centro do gramado Enfim São lembranças boas Dos 10 anos Mais de 10 anos Que o capitão colorado Ficou no elenco Aí Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 O GALHARDO NA BOLA Deu uma confusão, o Rocher foi lá Fazer um buraco na marca do pênalti Tomou um amarelinho agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AUGUST Orender A CIDADE NO BRASIL DEUCE OLE A CIDADE NO BRASIL OOOH O spouse A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL